Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua. É preciso, é preciso extravasar. Aliás, como se escreve o verbo extravasar? Extravasar S ou Z? Bom, é muito importante ser curioso em relação à história das palavras. É muito importante ser curioso em relação ao étimo, étimo, origem. Bom, extravasar é grafado com S. Por quê? Porque extravasar é formado por extra mais vaso mais ar. O vaso, o vaso, como se fosse o vaso da planta mesmo, da flor. Pois é. Aliás, extravasar significa ir além do vaso, derramar. E quando nós nos derramamos de ideias, buscando leituras assertivas sobre as nossas áreas, nós fazemos com que todo o papo, toda a apresentação, toda a venda, tudo aquilo que nós representamos, a nossa própria marca, exato, conjuguem o verbo extravasar. É preciso extravasar no nosso cotidiano, é preciso extravasar em relação às nossas ideias, não fazendo apenas aquilo que é o básico, aquilo que é esperado de todos nós, certo? Então, é preciso ir além, é preciso extravasar. Bom, e como eu posso extravasar tanto na fala quanto na escrita? Um dos exercícios é buscando exatamente a origem das palavras, a história dos termos. Mas, muito mais do que isso, é também preciso escrever bastante sobre palavras cognatas. Você já ouviu? Já conhece essas palavras cognatas? Com certeza você já ouviu sobre esse termo, essa expressão, palavras cognatas. Palavras que têm a mesma raiz. E é muito bom, entre aspas, brincar com essas palavras. Aliás, um exemplo clássico de palavras cognatas, como livro, livreiro, livraria e por aí a coisa vai. Quanto mais você puder alongar com esse tipo de expressão, mais você forçará com que o seu cérebro faça boas analogias em relação aos termos de nossa língua. É assim um bom escritor? É alguém, e é assim também um bom palestrante, é alguém sempre em busca de palavras novas, de ideias novas, de novas analogias? E nós teremos isso a partir do momento em que nós valorizarmos cada vez mais as palavras, a pronúncia dos termos e essas boas associações. Ora, por que eu sei que extravasar é com S? Porque eu estou muito ligado à história do termo. Como, por exemplo, adentrar um restaurante e perceber que a palavra restaurante possui uma ligação com o verbo restaurar. É por isso que restaurante é assim grafado, lugar para se restaurar. Poxa, por isso existe também a figura do restaurador. Olha que coisa interessante. Veja como é interessante descobrir um pouco mais sobre a origem das palavras. E daí alguém pode perguntar também o seguinte, eu quero ser uma pessoa que extravase todos os dias. Bom, claro que no respeito, na educação, com a sensatez e com muita elegância e sensibilidade em relação aos nossos ouvintes. Para você sempre extravasar, para fazer um atendimento extraordinário que realmente extravase, você precisa ter a habilidade de ler a outra pessoa. Como é essa habilidade de ler a outra pessoa? Seja bastante sensível. Perceba se aquela outra pessoa, de fato, gostou de um tipo de vocativo seu, de uma forma humorística. Afinal de contas, não existe uma única forma de se tratar com as pessoas. Ou seja, eu nunca vou ser 100% bem sucedido no tratamento. Mas com essa leitura, um pouco mais de cautela e vocabulário rico, eu posso sim fazer um atendimento com excelência. Perguntar novamente, dar um exemplo concreto, Mas evitar ser a mesma pessoa, com as mesmas palavras, todos os dias. É preciso fazer a diferença. Isso sim é extravasar. É fazer o distinto. Aí eu tenho outro exercício fantástico. Então, se você puder, num quadro, numa lousa, vá criando, vá escrevendo palavras que são cognatas, palavras que têm a mesma raiz. E procure sempre pesquisar sobre sinônimos e antônimos dos vocábulos. Isso fará com que você fique bom na parte sobre ortografia. Isso fará com que você tenha uma redação cada vez mais criativa. E eu quero que você faça, por gentileza, essa boa reflexão sobre como importante é um sujeito que todos os dias extravasa na boa educação, na gentileza e principalmente no incentivar as outras pessoas. É muito bom quando nós convivemos com alguém que incentiva. Alguém que entende, poxa, a intenção dessa outra pessoa foi me levar a melhor informação. Poxa, então eu vou elogiar. Exato. O elogio, o incentivo, forma de gratidão, o sorrisão no rosto. Isso faz uma enorme diferença no nosso dia a dia. Curtiu o vídeo? Ah, aliás, hoje, terça-feira, é dia da minha coluna semanal na revista Exame. Então, aqui abaixo eu deixo o link. Aliás, há muitas lições sobre o verbo extravasar. E também eu deixo um outro link muito especial porque estamos passando de 3 mil downloads do meu e-book gratuito com 50 dicas matadoras para o mundo corporativo, para o nosso dia a dia profissional. São 50 colunas muito especiais que eu já publiquei na revista Exame e agora transformei em um e-book que ficou muito, muito lindo. E é isso, é gratuito. E aí você pode, então, por meio destes dois links, fazer um download e levar até a sua carreira muito conteúdo de qualidade. Clique em curtir. É muito importante você clicar em curtir, divulgar o nosso canal. Nosso canal está caminhando para 150 mil inscritos. Pois é, um verdadeiro sonho. E ative também as notificações do canal Mesma Língua porque daqui a aqui você sabe que nós falamos sempre a mesma língua. É isso. Uma excelente semana a todos nós. Tchau, tchau.